Olá, o Tons da Primavera está de volta à Viseu. Música ao vivo, espetáculos e arte urbana preenchem um cartaz a pensar em todos. Venha daí, vamos dar uma volta por este festival. É com dança, arte e muita cor que Viseu dá as boas-vindas a mais uma edição do Tons da Primavera. A frescura da estação traz consigo um evento com música, espetáculos e um festival de street art nas quintas e escolas da cidade de Viriato. Uma agenda a pensar em toda a família. O nosso street art, que é o festival de arte urbana que promovemos este ano, na mesma com a coordenação do nosso draw, acaba por trazer uma componente urbana, mas também uma componente rural. Portanto, vamos ter nas quintas pinturas morais, nas quintas aderentes. Portanto, esse é o efeito de inovação, levar o street art ao rural, que tem o seu quê de diferente. Depois, por outro lado, a programação cultural está reforçada. As pessoas aproveitem neste programa. Por exemplo, quem é de fora vir passar o fim de semana à Viseu e ter aqui também um conjunto de, além da visita ao nosso Museu Nacional Grão Vasco, além do nosso património, de quem gosta de percursos de natureza, poder fazer os percursos de natureza. Enfim, cada um pode ter este mix de emoções, porque este é o ano oficial para visitar a Viseu. E Viseu é isto mesmo. É uma cidade com 2.500 anos de história, em que pode proporcionar um mix de emoções e um mix de experiências a quem nos visita. No mercado 2 de Maio, os visitantes podem encontrar ainda um espaço de street food, bem como outros produtos da região. Somos um projeto recente. Não tivemos a oportunidade de vir no ano passado, então conseguimos vir este ano e queremos dar a mostrar à nossa cidade, que somos Caio. Este nasceu de um projeto já com algum tempo. Era uma coisa que a gente já queria há muito tempo. Serviu a oportunidade, pronto, arriscou-se. Andou-se para a frente. É uma coisa que sempre gostei. Sempre gostei de cozinha, já trabalhei muitos anos na área. O street food é uma coisa bonita. Conhecemos muita gente. Dentro do conceito de farnas, cachorros, kebabes, que é o nosso corte, que é o que o pessoal está a gostar mais. Enquanto quinta de medroneiro, achamos que é muito importante esta iniciativa e outras similares aqui no coração do Viseu, porque acreditamos que esta região tem cada vez mais afirmação no que diz respeito ao vinho. Portanto, é uma região de macado, de dão. E, portanto, à semelhança de outras que nós participamos, temos muito orgulho de nos fazer representar nos tons de primavera. Isto estaremos cá com a nossa referência de vinho tinto oloroso 2010, com muita honra, muito gosto. O nosso trabalho que é árduo, mas feito com muito amor, e é realmente este néctar que nós aqui temos, que produzimos anualmente. Portanto, utilizamos o nosso processo de vinho, mas preservando algum método ainda tradicional. O Caíro da Noite traz-nos um dos cartazes musicais mais apreciados de sempre. Nomes como Fingertips, Rita Red Shoes, Rodrigo Leão e Scott Mathieu, Moulinex, entre muitos outros. Um evento que promete continuar a atrair milhares de visitantes à cidade-jardim.